Música 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 Vale o meu pé nessas horas do YouTube Amanhã vai ser Música 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 28 anos depois Volto a esta terra A primeira vez com os SOS Agora com o General Ou seja, marcha a levar no país Música 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 E como vocês podem ver Não é mentira nenhum A nossa partida pulou A nossa dança entranhou Música Música Chegamos lá Tá vou a duvidar para aí Para manter a forma é preciso não exagerar Espera aí, uma coisinha leve. No 29, o 103. Isto aqui é o pai do Kizumas, não é brincadeira não. Sumare! Vai ser para todo mundo! E tu aí, ô meu avilo, pra que fazer cara de esquilo? Sei que ela é tua namorada, por isso o parente fica tranquilo que além da dança não... Xinguila, xinguila, não há que gila. Xinguila, xinguila, não há que gila. Xinguila, xinguila, não há que gila. E aí, vai? Xinguila! E aí, vai? Zou com isso, vai, vai! E aí, vai, vai! E aí, vai! E aí, vai! E aí, vai! Baila, roça, roça, baila Opa, vamos em família Você gosta, você chora Você chora, porque gosta Deixa eu entrar Mamá, ué Eu sei que você gosta Você chora Brincadeira Señora, vamos embora Uh, la, la Ai, chum Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma